Bobo Louco Eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bom, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Maluco Eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão A noite vem vindo A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Que o amor já fez Todo dia ela passa na noite Na minha rua Sem notar Minha presença Sozinha vai E eu me descer Vejo o seu bulto Sumindo pela estrada Deito mas não venho Some e ela vai voltar De novo vai passar De novo vai passar em frente A minha janela E eu aqui querendo tanto Ser dono dela Traz o seu corpo Cansado pela madrugada Deito ouvindo seus passos Na minha calçada Na minha calçada Quem será essa mulher? Quem será? Quem será? Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar? Quem será? Essa mulher Quem será? Quem é o dono Dos seus beijos de amor? Meu Deus quem será? Outro dia Outra noite Eu fico torcendo Ela vai passar de novo E hoje eu vou falar Mas é sempre a mesma história Eu fico zangado Ela não me deu a chance E acabei calado Preso nessa insegurança Entre o sim ou não Não sei Talvez seja A bobagem Do meu coração Que entrou nessa loucura De amar sem conhecer Mordido de amor Por alguém sem saber O que fazer Quem será? Quem será? Essa mulher Quem será? Quem será? Que mundo ela tem lá fora E não quer me mostrar? Quem será? Essa mulher Quem será? 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 Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia, meu amor, já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar o meu coração Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Eu amei você Acha que o seu coração Já não está mais comigo Estou fazendo o que posso Pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente Não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas Que a gente fazia Dois corações Sempre abertos Sem nada a esconder Hoje eu nem sei Se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias 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 a vida não tira E é desse jeito Que eu tenho você E é desse jeito Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa Faz qualquer coisa Mas tira esse medo Do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem E uma mulher Os nossos olhos Chamam por nós dois Há tempos Que vivemos Na ansiedade Na hora de dormir Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados De vontade Deixa eu te querer Em minhas noites Te amar Quero te sentir Não quero apenas Te sonhar Nas minhas manhas Nas minhas manhas Quero acordar Nos beijos Teus Ser o dono Dos desejos Seus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem E uma mulher O amor de um homem Os nossos olhos Os nossos olhos Chamam por nós dois Seus Há tempos Há tempos que vivemos Na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados De vontade Deixa eu te querer Deixa eu te querer Em minhas noites Te amar Quero te sentir Não quero apenas Te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar Nos beijos Teus Ser o dono Dos desejos Seus Deixa eu te querer Em minhas noites Te amar Quero te sentir Não quero apenas Te sonhar Nas minhas manhas Quero acordar Nos beijos Teus Ser o dono Dos desejos Seus Ser o dono Dos desejos Seus Ser o dono Dos desejos Seus Ser o dono Quando o sol Se esconde No meu patraíso Vem a lua cheia Mostrar o sorriso Conto as estrelas Sentado no chão Toda natureza Toda natureza Canta esta canção Hora Duda Lará, 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 lará Tem uma casinha e uma capoclinha Pelos camos nós brincamos de esconder Todos os passarinhos Passarinhos vêm nos visitar Fazem festa para o dia amanhecer Fazem festa para o dia amanhecer Fazem festa para o dia amanhecer Sem dizer um adeus Você fugiu de mim Eu queria saber A razão e o porquê Preferia a verdade se eu ia te perder Meu coração sincero te amou demais Eu só vivia pra você Um sentimento lindo não se desfaz É tão difícil esquecer Será que estou errado? Será que estou culpado? Foi só um caso ou uma paixão? Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa história vai ter fim Assim a nossa história vai ter fim Meu coração sincero Te amou demais Eu só vivia pra você Eu só vivia pra você Uma paixão Ou uma paixão Queria olhar seus olhos e ouvir da sua boca Que não passou de uma ilusão Assim a nossa ilusão Assim a nossa história vai ter fim 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 Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou fraco, sou mais um Na vida dela Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Eu já descobri Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que morro por ela Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Que morro por ela Ela pensa que é demais Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Que morro por ela Qual é a paz Qual é a paz Qual é a paz Que morro por ela Ai que saudade Desse teu olhar Não me queres Mas eu vou a luta Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Se preciso for Vou te procurar Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Sei que tudo está Se preciso for Vou te procurar É bem provável Que o amor adormecer As marcas ferem Deixam cicatrizes Quem tem que te buscar Sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Se preciso for Vou te procurar Ai que saudade Desse teu olhar Não me queres Não me queres Não me queres Mas eu vou a luta Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Se preciso for Vou te procurar Se preciso for Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Se preciso for Vou te procurar É bem provável É bem provável Que o amor adormecer As marcas ferem Deixam cicatrizes Quem tem que te buscar Sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim Vai gostar Sei que tudo está Meio indeciso Se preciso for Vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta São musa, água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate, combinamos, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpe do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche a se amar cura Não te enche a se amar cura Não te enche a se amar cura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Um peixe Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Um peixe Um peixe Fazer bombulhas de amor Um peixe Com a luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre, dentro de ti Voltei na de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala, escutando chover Veio o dia a falar, veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei e fui até nosso quarto e tudo arrumar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho da água caindo no chão Ouvi o spray do perfume, o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar É de sonho de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira Pirapora O meu pai foi peão Nossa senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe e solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Me disseram porém Sou caipira Pirapora Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Minha vida Que eu viesse aqui Que eu viesse aqui Pra pedir em romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer estar Passar esses dias aqui com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo se Deus quiser Um beijo pra todos e muito obrigado Tchau Meu amor O que é que você fez com a minha cabeça? Hoje estou Hoje estou Em defesa diante ao sentimento Mas eu sinto O cheiro O cheiro da flor do jambo que você mandou Através do vento Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Deixo Esta emoção rasgar minha alma como um furacão Deixar fluir como as águas que brotam das rochas Sem explicação Eu preciso saber Se estou preparada Pra enlouquecer Meu amor Eu não quero invadir a tua intimidade Mas eu posso Te fazer pra minha flor mais linda que nasceu No meu jardim Sabe Deus Sabe Deus Meu coração é terra cultivada Eu sou única dona dessa estrada E eu doei pra este bem querer Vejo Vejo Esta emoção Rasgar minha alma como um furacão Deixar fluir como as águas que brotam das rochas Sem explicação Ai, eu preciso saber Se estou preparada Pra enlouquecer Pra enlouquecer Hoje eu acordei tão triste de manhã Hoje eu acordei tão triste de manhã Oh, que sonho bom de amor Que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto Nesse desencanto parece dizer Pra você Pra você voltar Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Hoje eu acordei tão triste de manhã Como as lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira Pois a noite inteira sonhei com você Ao que sonho bom de amor Que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas desprezadas no mesmo lugar Nesse desencanto Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos querer Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho meu Vem, mata essa vontade